Deu um problema qualquer, a live pifou, foi-se embora. Mas voltamos. Então o Dr. Bactéria vai voltar aqui pra gente fazer as nossas coisas. Poxa, que pena. E aí eu perdi a live. Tudo que foi falado hoje, o Fernando não vai entrar. Pô, agora tô chateadíssimo. Vamos ver se o Dr. Bactéria entra aqui, porque ele vai ensinar a gente a fazer as coisas. Tem muita gente perguntando como lavar a máscara, isso aí é uma pergunta importante. Eu tô aqui já com o bicarbonato. Bicarbonato de sozo. Vamos ver aqui, ó. Caiu do nada. Deu uma travada violenta, não sei o que aconteceu. O Dr. Bactéria vai voltar aqui e a gente vai fazer. Estou também com o vinagre. Bicarbonato, acho que ele quer que a gente veja. Vamos esperar. A gente tá aqui, já falamos hoje com a Fernanda Paislene. Estamos falando com o Dr. Bactéria. Amanhã, amanhã é quarta, amanhã é quarta. Ih, eu tenho que confirmar, né? Era César Menotti e Fabiano. Eu tenho que confirmar, acho que tá tudo certo. Na quinta-feira temos Ciro Gomes, um debate político aqui. Na sexta temos Sandra Nemberg e Rodrigo Faro. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer agora segunda a sexta, pra deixar o sábado e domingo pra vocês descansarem um pouco. Eu tava com medo de ficar muito alive. E eu já faço no domingo às três da tarde o que história é essa vovó, lá no Porta dos Fundos. Então eu retomo na segunda-feira. Já temos essa semana que vem? Já sabemos? Segunda-feira é Carlos Saldanha, o criador de Rio, aquela animação, o Toro Ferdinando. Quarta, Maera e Maraíza. Quinta, Geraldo Luiz e Paola Carocela. do Masterchef. Ótimo. E terça a gente tem que ver quem vai, né? É, é o Romário. Ah, o Romário. Chamei de volta do Bactéria. Não sei por que que essa nossa live caiu do... Voltamos. O coronavírus. Voltamos, é um vírus. Aqui é um vírus. Mas a gente desinfeta tudo, desinfeta. Mas o pessoal quer saber, aí então deixa a cama desarrumada e daí o travesseiro lava como? Não, o travesseiro você não lava. Você coloca um protetor, um protetor de travesseiros, né? Você fecha, inclusive, para que seja impermeável por dentro e algodão por fora. O melhor travesseiro que tem é o de látex. O pior é de pena de ganso. E o travesseiro dura dois anos. Dois anos. O travesseiro de dois anos, um terço do peso dele é formado por ácaros vivos, ácaros mortos e cocô de ácaro. Mentira. Um terço dele. Tem gente que tem um travesseiro que ganhou na madrinha. Você leva, inclusive, de avião. De avião, você vai passear, leva. Você quer levar o ácaro para passear. Você põe no avião. O pessoal está entrando aqui. A Rafa Mandelli entrou, mandou um vídeo. O Miguel Falabella entrou aqui na nossa live. Estou vestido, Miguel. Você está vestido de ácaro. Dois e dois anos tem que trocar travesseiro. Importante falar isso. Dois e dois anos é o limite, exatamente, que você tem que fazer. Então, tem umas coisas que nós estamos falando de hábitos errados que as pessoas fazem. Olha, gente, no banheiro. Não me aperta a descarga com o tampão aberto, por favor, tá? Que isso daqui levanta o spray. Impressionante que um brasileiro parece que tem um prazer de despedir. Parece que ele tem um orgulho, alguma coisa que ele fez. Tem vovó, vovó que traz. Vem, vem dar tchau para o cocô. Vovó chega, dá tchau para o cocô. Gente, isso daqui levanta o spray que contamina a escova de dente, contamina uma série de coisas. E, é claro, uma coisa que eu nem precisaria falar, que, graças a Deus, todo mundo não tem mais esse costume, graças a Deus para mim no Brasil, é de usar celular no banheiro. Ainda bem que o pessoal já perdeu esse costume, ninguém faz isso. Não pode, doutor. Não, tem gente que faz live. Você pega o celular, depois você levanta, guarda, lava a mão, depois você pega o celular de novo. Para que você lavou a mão? Gente, então, você tem uma das coisas que você faz, gente, olha, para evitar coronavírus, são... Fale, fale, fale. Não, é muitas coisas. Soprar a velhinha. Quer uma coisa mais errada que é soprar a velhinha? Bolo de aniversário? Você faz um bolo, você faz um bolo, põe, põe esse de velhinha, aí convida, manda a molecada para formar o salão, na época quando acabou o coronavírus, né? O pessoal arruma, põe aquelas bexigas em cima, né? Você lembrou que uma bexiga, quando estoura, não está molhadinha por dentro? Está molhadinha. O que é? Você não compra a bexiga molhadinha, aquilo lá é cuspe. Você bota tudo em cima do bolo. Fica lá, quatro horas. Parabéns para você, moleque. Ainda põe aquelas velhinhas, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. O moleque pode cuspir mais. Pior que você ainda estoura as bolas, ainda vira e fala que o bolo está molhadinho. O doutor, estou aqui, com bicarbonato, vinagre. Põe bicarbonato? Tem. Ah, então, quer ver? Coloca, faz quando você está na sua pia, você vai pôr o bicarbonato. Dá uma olhadinha. Olha o que vai acontecer no teu ralo, gente. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Vamos dar umas dicas aqui para você fazer enquanto você estiver na quarentena. Coisas legais para você fazer. Espera aí, deixa eu tentar ver se não é que vai arrebentar. Espera aí, que eu vou pegar a tesoura aqui. Ah, enquanto você vê, gente, olha, todos os sindacos aqui, eu coloquei tudo no DR Bactéria Oficial. Lá entra no nosso Instagram. Ah, isso é bom para o pessoal seguir. Isso, DR Bactéria Oficial. Pode ser que tenha todas essas dicas, é muita coisa do coronavírus. Então, isso daqui você vai fazer... Como é que é uma máscara? O pessoal está pensando como é uma máscara. Faz assim, você vai pegar a máscara, você pega uma bacia, uma bacia, um balde, você vai colocar um litro de água, um litro de água, vai colocar quatro colheres de detergente. Eu gosto desse detergente aqui, que ele é bem grosso. Você põe quatro colheres desse detergente, aí você coloca de sopa. De sopa. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. De bicarbonato de sódio. Isso, você lava muito bem, depois enxágua, dá uma olhada. Olha o que eu fiz, essa máscara estava bem suja. Olha como é que ela ficou. Branquíssima. Branquinha. Depois é só você pendurar e está pronta. Eu indico cada um usar de uma cor. Aí você não confunde com o seu filho, com a sua esposa. Cada um usa uma máscara. Olha aqui, vou fazer aqui um negócio. Espera aí, deixa eu botar aqui para que as pessoas verem. É isso aqui. Meu amor, segura para mim aqui, por favor. Isso. Então, quer ver? Você põe um pouco de bicarbonato? Isso. Faz de conta que está no ralo isso aqui. Está feio aqui primeiro para ele ver. O doutor vê que a gente se beija nove vezes. Bota aqui. Olha aqui, segura assim. Eles acabaram de passar bactérias. Ó, vou botar aqui. Põe um pouco de bicarbonato. Isso. Pode colocar um. Isso. Põe essa quantidade e já dá para o pessoal ver. Quantidade. Aí você coloca o vinagre. Olha o que vai acontecer com o vinagre. Pode despejando. Vou pegar aqui. Espera aí, deixa eu abrir. Minha mulher está preocupada que está de calcinha. Não quer aparecer. Calma. Ó, vinagre. Isso daí é o que vai acontecer no ralo. Quer ver? Joga. Vai jogando por cima. Pode ir jogando. E aí você faz um ágil. Isso. Aí ela vai para o canto. Essa solução, ela vai destruir toda a gordura, gente. Ela desentope. Aí você põe um pouquinho de água morna, ela desentope totalmente. Você faz uma vez por mês. Aproveita o vinagre também. É um negócio legal também para fazer quando você está de quarentena. Sabe aquele teu chuveiro que você entra aqui, um jato de água para cada lado nunca vai em você? Ah, isso acontece na minha vida. Isso. Os chuveiros. Você vai para cada lado esse negócio. Sim, o meu chuveiro. E o que você faz? Você pega esse chuveiro, você vai ter que ficar... Você fala até, nossa, vou ter que passar um fim de semana só com uma agulha, né? Furando. Então, o que você faz? Você pega, olha, aqui está o chuveiro. Você vai pegar no saco. Mas de quanto isso daqui é um saco de plástico? Você vai cobrir essa parte de baixo e você vai colocar vinagre aqui dentro, vinagre, e vai amarrar. Você amarra. No dia seguinte, você acorda, liga o chuveiro, desentope tudinho. O que está tampando, o que está entupindo aquele chuveiro é cálcio. Porque a água é dura. A água tem cálcio. Então, você põe no vinagre, você só cobre a parte de baixo, você abriu, sai tudo, dessobe tudo. Isso, logicamente, é aquele chuveiro que desrosqueia, né? Que você diz que o chuveiro desrosqueia é que você consegue jogar. Imagina, aqui, não é no cano, aqui é a parte do chuveiro. A parte de fora. Você vai cobrir. Cobrir com o saco por fora. Cobrir com o saco por fora aqui. Joga por dentro, ele fica aqui, abraçado. Saco. Isso, abraçado. Eu só recomendo, se for estiver elétrico, você tirar da tomada, para não levar choque. Bom, lógico. Você faz essas coisas normais, gente. Para você, por exemplo, você fazer uma limpeza do chão contra o coronavírus. Vamos dar umas dicas para o pessoal. Para você chegar na tua casa. Para você chegar na tua casa. Vamos fazer aquela ideia. Sabe quando você entra em uma piscina? Uma piscina, você tem aquela... Ah, não tem aquele lava-pés antes de você entrar na piscina? Nós vamos fazer a mesma coisa para quem tiver o coronavírus no sapato. Você vai pegar... Isso, você vai pegar um capacho. Não pode ser de fibra de coco. Você vai pegar um capacho que seja de vinil, que é plástico. Você vai fazer uma solução de três colheres de sopa de água sanitária por litro de água. Três colheres de sopa de água sanitária por litro de água? Só. Ah, está vendo? Não falei que todo mundo virou microbiologista. Só. A água sanitária, ela é violenta, então. É quente, é quente. Três colheres por litro e você vai jogar nesse capacho. E vai colocar do lado um pano de chão. A ideia é o seguinte. Você vem com o sapato, você vai passar e bater, esfregar nesse capacho. Se tiver o coronavírus, ele vai durar um minuto. Um minuto só. Depois você vai no pano, no pano de chão, você enxuga, entra dentro da sua casa. Tem gente, gente que está... Ah, você deixa o sapato, né? Eu deixo o saco de lixo, tá? Tem gente que está tirando a roupa na porta de casa. Gente, não faça isso, porque vocês têm vizinhos que estão de quarentena, todos com celular. Então, não façam isso, nem precisa. Você entra dentro da sua casa, lava a mão, vai direto lá para... Você sobe, ele ficou o dia inteiro fora. Vai para o teu quarto, tira a roupa, troca de roupa, toma banho, inclusive, mulherada, lavar o cabelo, tem que lavar, porque o coronavírus é uma bolinha de gordura. Uma bolinha de gordura. Então, o que você tira a gordura de panela? Com detergente, com sabão, né? Então, se você usar, lavar a mão com água de detergente, vai fazer isso. Se você tomar banho, lavar o cabelo com detergente, com sabão, com shampoo, também vai tirar. Pega a tua roupa, se tiver alguma calça jeans, alguma roupa que você queira usar no dia seguinte, é só você pendurar, pendurar, e pode usar tranquilo, que não vai ter coronavírus, gente. Ele não resiste até um dia para o outro. Essa roupa, olha que interessante que eu vou te falar. Não, peraí, peraí, calma, calma. Sim. Tirei a minha calça que eu usei. Eu não preciso lavar, se eu pendurar ela e deixar um dia inteiro o vírus morre? Não, você pode deixar da noite para o dia. Pode deixar da noite para o dia. Porque ele é inativado, então não tem perigo. Você só vai deixar coberto. Gente, isso daqui, eu estou falando com a minha boca, mas eu estou falando pelo CDC, que é o Centro de Controle Doenças em Atlanta. Tudo isso que ele fala. Inclusive, se você ficou surpreso, agora você vai cair da cadeira. Você pode pegar, você tem uma pessoa doente em casa, vamos supor, na época da Fernanda Paes Lemos, que ela estava doente, cheia de coronavírus, a roupinha dela lá, aquele pijama dela que ela estava. Ela pode pegar esse pijama cheio de coronavírus, botar numa máquina de lavar roupa, junto com a roupa do filho de alguém. Com a roupa de uma criança. vou botar na mesma máquina. Pode. Por quê? Porque você vai colocar sabão em pó e você vai colocar pelo menos uma xícara de bicarbonato de sódio. Bicarbonato. E você vai lavar. Eu falei que o coronavírus é uma bola de gordura. Aquele sabão, mas o bicarbonato, ele vai acabar. Vai acabar com ele. Então, não tem perigo nenhum. Você pode fazer isso daqui. Ele já higieniza. Por isso que eu falei da máscara, de você lavar com água e sabão. Só isso daqui já é o suficiente. A tua casa, você pode usar esse detergente aqui. Você coloca 10 gotinhas de detergente por litro de água e pode passar no chão. Ou então, para preparar uma solução, você vai no capax achando 3 colheres de sopa. Para o chão, são 2 colheres de sopa por litro de água. Você passa isso no chão. Água sanitária. Água sanitária. Água sanitária. O pessoal vira assim para mim. Puxa, mas esse daqui está me dando alergia, não sei o quê. Eu falei, quanto você colocou? 2 copos. Eu falei, gente, é 2 colheres de sopa. 2 copos é quase meio litro. Você não pode colocar essa quantidade que vai te dar alergia. Eu falei que todo mundo virou microbiologista? Eu virou microbiologista, tudo. E, gente, a máscara não foi feita. O pessoal fala, mas a máscara me protege. A máscara foi feita para evitar que você, para proteger os outros. Não foi feito para proteger você. A N95, a máscara hospitalar, isso daqui é exclusivo de uso dos médicos e paramédicos. A sua, essa daqui, bonitinha, de algodão e tal. está aqui. Isso. A minha mulher de bolinha. Nossa, isso, isso, está legal, bonito. Já tem até a bactéria, desenhando. Está lavada. Está lavada essa daqui, não é? Então, se você, olha só, a máscara não foi feita para o espirro, gente. O espirrar é assim. Você forma, tem que espirrar desse jeito. Ah, mas se tiver com tosse, fica em casa. que tem gente que fala assim, mas o espirro, ele alcança seis metros, sete metros. Eu nem sabia que tinha corrida de espirro. Qual espirro que anda mais? Gente, uma, o problema disso daqui é na conversa que você faz. Uma conversa de uma pessoa, se dá muito show isso daqui, o pessoal que fica na primeira fila, eu dou palestra, o pessoal sofre. Porque às vezes sai os botíclas de saliva, não tem jeito. A gente fala. A gente não olha o povo. Você tinha falado da corrida. E o máximo que anda, a gente está com delay aqui. Isso. Você tinha falado da corrida e a corrida, você estava me dando uma bronca e a gente corra. Interrompeu. Não pode correr. Você falou, claro, não é férias, mas eu correr na rua, eu posso me infectar pelo ar? O do ar é difícil. O pessoal fala que já foi encontrado por três horas, não foi encontrado o vírus em si, foi encontrado o RNA, uma partezinha. Você precisa ter o vírus ativo. Então o pessoal fala, nossa, isso daqui fica no ar. Não, o que fica no ar, é a mesma coisa se você falar que encontrou o dedo de um ladrão e ele vai te assaltar. Não tem, não tem esse perigo aqui. Mas quando a pessoa, por exemplo, está correndo... você é até... Pode falar, pode falar, o perigo do vírus... Não, a distância é até 1,80m, é a maior distância em termos de cuspe. Mas a questão que falam muito é que se eu estou correndo, quando eu estou baforando, eu estou soltando o gotículo no ar. Se passa uma outra pessoa correndo por mim, eu pego dela, ela pega de mim. Bom... Bom, então vamos ver umas coisas. Primeiro, você não pode correr. Você não pode correr. Segundo, se tu estiver doente, tu não vai correr. Se tu estiver doente, tu não vai conseguir correr. Após estar infectado e não sair ainda. O problema é que o vírus, isso, o vírus, olha que interessante, o vírus, ele pode ser transmitido até um dia antes da pessoa ficar doente. Um dia antes ela está cometendo. E o que é pior ele pode passar até uma semana depois que ele curou. Até uma semana depois. O pessoal pergunta muito como higienizar... Então, você imagina, o que acontece? A pessoa está no TI. O que é de supermercado, quando você compra sacola, essas coisas, borrifar com álcool? Ah, de supermercado? É bem interessante. você precisa ver o que a pessoa precisaria disso. Que o vírus, o pessoal fala assim, o vírus, ele dura três dias no acinox, três dias no plástico, um dia no papelão. Gente, mas se fosse realmente isso daqui, você encontrar vírus ativo, três dias, três dias, nós tínhamos uma camada de vírus no planeta Terra que a gente não podia viver nela. Então, não é bem assim, gente. Aqui está a tua resistência. Vamos entender isso agora. Está a tua resistência. Aqui, a quantidade de germes que entrar em você, se for menor que a tua resistência, você não vai nem saber que pegou, que você é resistente. Se for maior, você fica doente. Então, vamos supor que eu estou com o coronavírus. Eu vou espirrar em cima desse acinox aqui. Ah, espirrei. Eu joguei uma quantidade aqui em cima, bem alta. Se eu passar a mão nisso, se passar a mão no rosto, eu vou ficar doente. Só que passa dez minutos, a quantidade começa a diminuir. Passa duas horas, já está abaixo, abaixo da tua resistência. Então, na verdade, o vírus tem problema de pôr de espirro é até duas horas. Quando você vai no supermercado, você vai pegar uma sacolinha. Primeiro, aquela sacolinha... Pousou? Tá, mas voltou. Voltou, voltou. Tá. Então, quando você está... Oi? Está me ouvindo? Voltou. Ah, voltou. Tá. Então, quando você está no supermercado, aquela sacolinha, ninguém espirrou na hora. Tá? O problema, se alguém estiver entrando na sua casa, alguém chegar e falar assim, minha senhora, a senhora me deixaria por gentileza, estou doente, me deixou tossir na sua compra. Ninguém vai fazer isso, gente. É uma loucura se alguém fizesse isso. Não existe isso, né? Então, ninguém espirrou, ninguém tossiu. Então, você pode chegar com essa compra sem problema nenhum, entra e faz aquilo que eu falei, pega essa sacola, não precisa desinfetar, não precisa fazer nada. Já pega, tira as compras, arroz, feijão, laticínio, você pode guardar tudo sem problema. Enlatados e vidro de palmito, essas coisas, você faz uma solução de duas colheres de sopa de água sanitária por litro de água e dá uma passada. Não é nem tanto para o coronavírus, é por causa do xixi do rato que dá leptospirose. O resto, você não precisa... Outro dia, um rapaz falou para mim, puxa, se eu ficar doente, eu não lavar, se eu ficar doente, eu vou atrás de você. Falei, gente, eu falei, eu vou atrás de você porque você é a primeira pessoa no mundo que pegou, então fica famosa para fazer um trabalho com você. Então, não existe isso. A gente já tem tanto cuidado, tanto trabalho, vamos fazer um trabalho para as coisas que realmente são necessárias. Delivery. A pessoa chegou com o delivery, você pega a caixinha, leva, passa essa solução de duas colheres de sopa por litro de água, dá uma passadinha nele. Eu aconselho a pegar, tirar do recipiente e colocar no micro-ondas por 30 segundos. E não pede, não vão pedir mais, pizza, pelo menos nessa época, com azeitona, rúcula e cebola. Por quê? Porque a última coisa que a pessoa faz com a pizza, na hora que o motoboy está te trazendo, ele pega a cebola e joga em cima, ou pega a azeitona, joga em cima. Então, pelo menos nessa época, não isso. E comida japonesa, a gente pode pedir todo o resto, menos o sashimi e sushi. Então, o resto você pode pedir tudo. O resto pode pedir. Sashimi e sushi é ruim de pedir nessa época? Comida crua, né? Comida crua, mas não vai deixar os nossos amigos japoneses sem pedir comida deles, não. Tem um monte de coisa que você pode pedir deles, mas deixa comida crua para depois, depois, quando passar essas doenças todas aqui, né, gente? Que se Deus quiser, logo, logo vai passar aqui. Vai passar. Doutor, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui. As pessoas estão muito interessadas, estão malucas aqui, querendo... Ah, eu que agradeço. Nossa. Segue lá, o arroba DR Bactéria. Ele tem todas as dicas lá, né? O DR Bactéria é oficial, né, doutor? Ah, isso. Então, vai ser um prazer, realmente, estar aqui, por essa oportunidade de levar, né, para o pessoal, porque o pessoal tem muita dúvida, né? Muita dúvida. E hoje em dia está com um problema mais de credibilidade, né? Credibilidade. Então, gente, ó, vão atrás de sites tipo da Organização da Saúde, do CDC, do Dr. Bactéria Oficial também, né? Pode entrar lá, gente, lá quem tenta levar muita informação certa, né? Vem isso de manhãzinha, depois à tarde, vai ver Bob Esponja, vai ver outras coisas, senão, se essa informação também dá estresse. Vamos tirar a foto. Muito obrigado por estar por tudo aqui. Página, obrigado. Sempre gostoso, sempre gostoso. A gente se encontrou lá na escola. Um grande abraço para todo mundo, para vocês todos, aqui, ó. Tá? Olha como é que é a cara que fica. É, fica a cara aí, fica parada. Fica você que eu te alcanço. Peraí, fica aí. Peraí, fica parada. Peraí, assim. Gostei, muito bom. Obrigado, de verdade. Até a próxima. Obrigado, querido. Foi um prazer. Foi um prazer. Tamo junto, maravilhoso. Doutor Bactéria Oficial. Cara, dá desespero, né? Que aflição que dá à vida. Tá cheio de bactérias por aí. Cheio de coisinhas. Então, eu já vi. Ó, água sanitária, as colherzinhas lá, fazer a soluçãozinha para o pé, para lavar as coisas, tudo, para desinfetar tudo que tem em casa. E fica em casa. E eu parei de correr. Pronto. Doutor Bactéria me enquadrou. Tem ele razão, porque afinal de contas temos que seguir a ciência. Ciência. Muito que bem. Obrigado, minha gente. Amanhã, peraí, amanhã que dia é? Amanhã é quarta. Ah, eu vou confirmar com o César Menotti e Fabiano. E quinta-feira tem Ciro Gomes. Ciro Gomes. Na sexta tem Sandra Nemberg e Rodrigo Faro. Na segunda-feira temos Carlos Saldanha. Na terça a gente está tentando Romário. Na quarta temos Maiara Maraísa, Marília Mendonça vai estar tentando Romário na quinta. Então é na sexta que ela vai. Porque na quinta é Geraldo, Luiz e Paola, Carrossel. Minha gente! Carrossel? Eu falei Carrossel? Carrossela! Sim! Um beijo para todo mundo. Ah, Pâmela, cheguei, mas eu estou indo. Valeu, gente. Até mais. Ah, peraí, peraí. Hoje tem coisa. Hoje tem homens. Segunda temporada no Comet Center às 10 horas da noite. Liga lá no Comet Center se você não assistiu ainda, se você assistiu, tem na Amazon Prime Video também toda temporada. Assiste lá uma série muito divertida que eu faço com o Rafael Portugal, com o Gabriel Luchá, Gabriel Godói, Rafael Logan, tem Miamelo, tem um monte de gente legal. Entra lá para assistir e 10 e meia que história é essa por chá. Beijo agora sim para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.